Bom dia, estamos aqui puxando a rede, na barraca do Darcy e do vizinho aqui. Hoje dia 20 de maio, primeira puxada do dia. As duas barracas se reuniram para puxar juntos. Vamos ver quem vai vir. Alguma coisa vem, primeira puxada do dia. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ae, 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 ae. E aí, garota. Ae, ae. E aí, ae. E aí, ae. Aham. Primeira herdada. As duas barracas juntos agora no primeiro lance. Deu umas tainha. A primeira do dia de muitos que virão hoje, se Deus quiser.